Gerson, chega de conversinha, vamos direto ao assunto, porque as inscrições do estágio na PGE termina hoje, é isso mesmo? É isso mesmo, Zé. Quando os momentos altos da vida do repórter chegam, tem que aproveitar. Isso tem uma coisa que a galera da CBN aqui sabe, é aproveitar também, e o pessoal que vem de 3 a 2 também sabe aproveitar muito. Partindo para o assunto de hoje, termina nesta segunda-feira o prazo para as inscrições do terceiro processo de seleção simplificada para o programa de estágio remunerado da PGE, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso do Sul. Essa seleção oferece oportunidades a acadêmicos de diversas áreas, tecnologia da informação, financeira, jornalismo, jurídica e entre outras também. Os universitários interessados em participar da seleção devem preencher um formulário de inscrição até hoje, até o dia 14, encerrando ali, antes das 5 horas da tarde. Esse formulário tem que estar preenchido pela internet, tá? Após preencher esse formulário de inscrição, é fundamental também que o candidato envie em formato PDF até as 5 horas da tarde, como eu havia dito, o e-mail para o endereço eletrônico analisecurricular.ms.gov.br. Constando aí, esse e-mail deve constar o mini currículo e também a cópia do histórico escolar dos dois últimos anos letivos. O candidato que, então, concorrer às vagas destinadas aos indígenas deverá enviar também o e-mail por lá. Bom, todas essas informações e também o link para a inscrição e também o e-mail, todos esses detalhes, já estão disponíveis lá no nosso portal ICN67. Zael.